A gente não fazia uma live e hoje deu muito certo fazer essa live aqui com vocês porque na verdade sem vocês aqui comigo a gente não consegue fazer nada né então como de prometido eu fiz essa divulgação ou melhor dizendo esse anúncio para todo o Brasil né aqueles que acompanham o canal do Léo e sabe do compromisso e a responsabilidade que pesa sobre nós então deu muito certo fazer essa live no dia de hoje e eu estou feliz em ver que já tem nove pessoas aqui agora 48 nesse momento que estão aqui conosco para acompanhar essa live para ouvir as informações para ouvir aquilo que eu tenho a dizer a vocês obrigado a todo mundo que já deixou o like tá é importante demais para a gente não deixar o caso cair no esquecimento para que esse caso continue sendo divulgado de alguma forma eu já quero mandar um abraço para nossa querida Maceió né Maceió eu conheço muito bem esse lugar é de vez em quando estou em Maceió e fazendo algumas coisas e eu acho essa cidade um espetáculo né principalmente a beira de praia né por ali chamamos de Orla né isso muito linda cidade de Maceió um abraço para toda Maceió para Cristiane para Marigleia para Samuel Aldeia é para Vilma né ou Wilma de Pierre sempre está aqui conosco em nossas lives obrigado gente vamos esperar o pessoal chegar tem muito mais pessoas deste canal aqui e ainda vai chegar nessa live para ouvir essa informação que parou todo o Brasil né essa informação que para muitos é uma informação que pode de fato mudar o rumo aí desse caso e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho tá bom vamos esperar o pessoal chegar vamos assentar aqui e vamos falar alguma coisa aqui concernente a esse caso tá bom já quero pedir a todos a compreensão e a colaboração aí você que chegou agora não esqueça que é muito importante tá é muito importante o seu compartilhamento também junto com o seu like enquanto isso enquanto as pessoas chegam aqui vamos chamar todo mundo para cá tem muita gente precisa ouvir isso aqui que eu vou dizer mas enquanto isso quero mandar um abraço para todo mundo que já chegou na live a Lenir né boa noite Léo boa noite Lenir Maria Elze Santos boa noite boa noite a todos do canal muito bom Maricleia Ângela Maria Guia Queiroz Maria Elze disse cheguei muito obrigado tá muito bom Maria muito bom ter vocês aqui comigo é temos essa live e daqui a pouco teremos outra live tá aqui no nosso canal tá certo vamos matar a saudade e a gente não vai deixar esse caso morrer tá bom sou de França assisto live todos os dias obrigado do Sena né eu acho que é assim o nome né cada nome complicado mas eu acho que é assim do Sena Tavares um abraço aí para França ou é franca eu acho que é França né tem um cc dílio Angela Honório queremos justiça por Ana Sofia é isso que queremos tá é isso que queremos e a gente vai falar aqui algo muito importante desse caso da Ana Sofia você precisa ficar ligadinho aqui aqui conosco tá certo depois dessa live teremos outra daqui a pouco tá bom e é isso aí Samuel é isso aí o jurado a gente vai deixar morrer não viu esses canalhas cafajestes essas almas cebosa vão ter que pagar em pelo que fizeram é gente todo dia na sua revolta dentro de mim e olha que eu não sou eu sou disso tá sou uma pessoa muito carinhosa amorosa passiva parcial mas tem hora que o meus nervos né não sei porquê não sei se é porque eu estou eu estou ficando mais velho mas o meu nervos não aguenta mais né aí tem hora que a gente falta adjetivo né pessoal para a gente falar sobre esse assunto porque não tem nervos que aguentem um caso como de Ana Sofia ninguém diz nada né mas ó depois dessa informação aqui o bicho vai pegar vai pegar porque os podres estão surgindo aí aos poucos tá tinha muita coisa debaixo do tapete e o tapete agora tá sendo levantado tá levantado e as podridões estão aparecendo nesse caso de Ana Sofia por isso que é importante o seu apoio aqui ao nosso canal é importante às vezes compartilhamos lives aí né umas lives que não tem nada a ver né com o assunto com o caso gente hipócrita gente só quer se promover às vezes a gente compartilha uma live como essa aqui do canal do Léo uma live serena uma live com responsabilidade né com veracidade às vezes a gente não dá like não compartilha não faz nada então vamos ajudar pessoal vamos ajudar tá muita gente me cobrando né as lives olha só olha só o que a do Sinéia Prado disse que família é essa pelo amor de Deus é a gente vai falar sobre a família tá a gente vai falar sobre a irmã de Sofia a revelação que ela faz impressiona todo mundo e muita gente deixou passar desapercebido essa informação e essa informação que eu vou trazer agora foi sobre o depoimento dela sobre o depoimento dela ao delegado tá então foi algo que me chamou muito atenção tá certo deixa eu deixa eu ver quem mais chegou aqui pra gente não esquecer ninguém tá bom vamos lá Samuel Aldeia Léo você é brabo até agora você não abandonou esse caso você é brabo Léo obrigado Samuel tem que ir pra cima meu amigo tem que ir pra cima se trata de uma menina de apenas oito anos de idade é um futuro promissor o sonho dela era ser médica né nunca teve um aniversário a coitadinha e no tempo que a mãe estava projetando comprar um bolo de aniversário para Sofia esse canalha faz um negócio desse esse canalha essa raça de víbora né aliados a ele não é que a polícia possa pegar esse cara colocar no chilindró na cadeia o mais rápido possível porque os brasileiros não suportam mais isso isso é uma pilandragem o que estão fazendo com a família de Ana Sofia agora também pelo amor de Deus a família tem que cooperar né família tem que cooperar estão todos calados em um momento desse que o caso tá caindo no esquecimento cadê as irmãs de Sofia pra defender ela cadê a mãe cadê o advogado da família que não dá as caras não aparece não diz nada tá investigando o que tá esperando o que a sociedade a sociedade que deu uma casa dona Socorro sociedade está buscando respostas está clamando por novidades por resposta não é e a gente vai falar sobre essa bomba que surgiu nesse caso essa bomba aí da irmã de Ana Sofia tá e eu vou fazer eu vou falar mais em essa é a primeira bomba da primeira irmã a gente ainda vai falar da outra então a gente vai fazer outra live aqui daqui a pouco em após essa live aqui vamos encerrar essa live daqui a pouco e vamos fazer outra mas a informação que chega é que quando a irmã de Ana Sofia foi depor na delegacia ela simplesmente falou para o delegado e a primeira frase que ela utilizou foi a seguinte senhor delegado a minha irmã Ana Sofia isso o depoimento dela tá e não é da Priscila tá é o depoimento da outra eu acho que é a mais velha e o senhor delegado delegado chamou ela lá pá na sala começou a interrogar né né começou a interrogar papá aí delegado disse minha filha o que você sabe sobre o caso da sua irmã como ela sumiu como ela desapareceu aí a irmã de Ana Sofia vai contar o delegado ela começa narrando dizendo olha seu delegado às 14 horas olha isso aqui já olha já a bomba já começa aqui aí a Priscila a outra irmã disse que foi por volta de uma hora por aí né em alguns minutinhos já essa daqui a irmã mais velha disse que foi 14 horas olha isso aqui hein olha essa contradição então o que acontece a irmã mais velha disse assim senhor delegado às 14 horas a minha irmã certo a minha irmã saiu para a casa de uma colega que mora aqui atrás da casa da minha irmã na Sofia 14 horas ela saiu de casa só que Ana Sofia sempre pegava um trajeto de uma estrada de barro ou seja um atalho um caminho deserto vale a pena ressaltar isso aqui uma estrada de barro um caminho de barro um caminho deserto onde a irmã de Sofia disse assim a Sofia tinha 8 anos tinha 8 anos de idade mas ela sabia ela dominava a estrada ela dominava o caminho ou seja ela estava dizendo que a menina nunca teve problemas para andar sozinha por aquele caminho deserto por mais que a menina tivesse costume de passar por aquele caminho a gente não pode permitir que uma criança de 8 anos saia sozinha por um caminho deserto por uma estrada assolada onde há perigos onde pode acontecer alguma coisa com a garota olha isso aqui 14 horas Ana Sofia sai de casa segundo depoimento da irmã mais velha aí o que acontece aí o que acontece aí o delegado insistiu continuou depoimento e ela foi dizendo ó ela foi até a casa da amiga pasmem para essa informação aqui as 14 horas né a irmã disse beleza até aí tudo bem quando a família de Sofia foi atrás dela já era 14, 15, 15, 16, 17 horas, 5 horas da tarde quando a família procura saber de Ana Sofia o que foi que a dona da casa lá a mãe da coleguinha de Ana Sofia disse disse olha Ana Sofia chegou aqui 14 horas em um quebradinho né já que ela que a irmã disse que a Sofia saiu 14 horas de casa então a menina levou aí uns 3, 5, 6 minutinhos para chegar na casa da colega concorda então então ela chegou na casa da colega muito bem ficou lá com a colega mas quando a família foi procurar Ana Sofia a mãe da garotinha da amiguinha de Ana Sofia disse que ela saiu de lá às 15 horas ou seja Ana Sofia ficou lá uns 50 minutos na casa da garotinhos na casa da colega então a mãe da colega então a mãe da coleguinha disse ela saiu daqui às 15 horas 3 horas da tarde então se Ana Sofia chegou na casa da garota 14, 10, 14, 15 então dá a entender se ela saiu de 15 horas 3 horas da tarde dá a entender que Ana Sofia esteve na casa da amiga por apenas 40 a 45 minutinhos ok até aí tudo bem quando a família chega lá na casa da coleguinha de Ana Sofia pergunta cadê Ana Sofia não saiu daqui às 13 horas e ela disse que ia para casa só que há um detalhe nessa narrativa a irmã de Ana Sofia disse para o delegado olha isso aqui disse para o delegado que dias antes Ana Sofia reclamou e questionou que nas mediações ali do colégio da escola com certeza esse trajeto é um trajeto tanto o caminho deserto que Ana Sofia passava quanto a escola quanto a casa dela quanto a casa da coleguinha quanto a casa do Tiago tudo isso aí é naquele entorno ali não é? dá para perceber que tudo é ligado uma coisa na outra então Ana Sofia não tinha por onde escapar ou ela ia para uma rota ou ia para outra casa da colega ou brincar com as amigas naquele dia foi por causa do Tiago o que é que acontece? dia antes do ocorrido da Ana Sofia para a casa da coleguinha Ana Sofia chegou em casa reclamando dizendo para a irmã que ela estava nas mediações ali próximo ao colégio e ela foi parada por dois homens que lhe ofereceu pipoca os homens estavam comendo pipoca compraram uma pipoca pipoca e ofereceram Ana Sofia quem são essas pessoas? quem são essas pessoas? o que essas pessoas tem a ver? que ligação essas pessoas tem com o envolvimento no desaparecimento de Ana Sofia? os homens, dois homens apareceram então isso já era um alerta para a família de Ana Sofia ficarem atentos mas o que foi que aconteceu? a menina chegou em casa reclamou olha dois homens me parou me ofereceu pipoca alguma coisa eles queriam fazer comigo beleza, contou a irmã qual era o da irmã e da família? pera aí então a partir de hoje Ana Sofia não anda mais sozinha tá bom? então a partir de hoje Ana Sofia não anda mais sozinha mas a família não fez isso a família permitiu que a menina continuasse saindo sozinha que a menina continuasse andando sozinha pelas ruas lembrando que não estamos aqui acusando a família de Ana Sofia a gente não estamos aqui dizendo que elas são as culpadas não, a gente estamos aqui só aconselhando a gente estamos aqui comentando sobre o fato da Ana Sofia avisar a família que dois homens tinham parado ela na rua para lhe oferecer pipoca e a menina simplesmente chega em casa de olha pessoal a menina de oito anos, então Ana Sofia era esperta ela era esperta, se fosse uma menininha bestinha tinha acontecido isso, chegava em casa e não contava nada para a família mas Ana Sofia chegou lá, talvez com medo já e disse para a irmã, olha, dois caras me pararam ali e me ofereceu pipoca era para a família ter brecado essas andadinhas de Ana Sofia era para a família ter cuidado com Ana Sofia ou seja, olha Ana Sofia, aconteceu isso com você a primeira vez a gente não vai deixar você sair mais de casa mas não, permitiu que a menina fosse para a casa da coleguinha sozinha depois disso ter acontecido e deu no que deu a menina foi para a casa da colega, saiu às 15 horas segundo a proprietária da casa e não foi mais vista com certeza ela saiu da casa da coleguinha e se dirigiu à casa de Tiago Fontes e lá a menina sumiu e o porquê que o Tiago fez isso? porque a família abriu brechas para o Tiago fazer se a família não deixa Ana Sofia andando sozinha na rua o Tiago ia entender que a menina só saía com a família então isso iria inibir a ação desse mau elemento mas o Tiago se aproveitou porque ele conhecia a rotina da família e o Tiago fez o que? pera aí opa vai ser no dia tal, na hora tal, desse jeito vai ser assim, 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 assado saco preto, assim, assado nesse dia bota o carro de frente bota o carro de ré, abre a mala, bota dentro o Tiago elaborou tudo por quê? porque o Tiago conhecia a rotina da família o Tiago Fontes e a raça dele conheciam a rotina da família de Ana Sofia por que conhecia, Léo? porque o sogro desse mau elemento morava de frente à casa de Dona Socorro e Ana Sofia era acostumada a brincar com o Tiago acostumada a brincar com as filhas dele na porta do sogro e no primeiro olhar que a Dona Socorro percebeu do Tiago um olhar estranho para a Ana Sofia um olhar de raiva Dona Socorro cortou isso então, como ela cortou essa brincadeirinha de Sofia com o Tiago e as filhas do Tiago a Dona Socorro e a família deveriam ter cortado essas andadinhas de Ana Sofia sozinha gente, pelo amor de Deus, tá? obrigado, 338 pessoas aqui na live muito obrigado pela sua participação não esqueça de deixar seu like, gente muita gente esquecendo de deixar o like aqui as novidades são exclusivas, tá? a gente fala com a verdade a gente fala com o coração a gente fala com o sentimento tá certo? então, o seu apoio é muito importante tá, pessoal? deixe seu like não paga nada para deixar esse like só é tocar aí nesse dedinho para cima e está tudo certo, tá? deixa o like, compartilha a live e vamos para cima então, muitas pessoas que estão aqui na live são mães são avós porque 90% do meu público aqui são pessoas de de uma idade já um pouco elevada pessoas de 70 anos 60 anos 50 anos né? acredito que o mínimo aqui é 40, 35 anos que me acompanha nesse momento então, você como vó você como avô você como mãe como é que você vai deixar uma menina de 8 anos bonita bem feita os olhos lindos né? que eram os olhos de Ana Sofia uma criança de 8 anos você vai deixar uma menina dessa andar sozinha em uma estrada de barro à beira de um açude olha essa bomba aqui no depoimento a irmã mais velha de Ana Sofia disse ao delegado disse ao senhor delegado minha irmã desapareceu e eu estou achando que ela deva ter caído dentro do açude olha o que ela disse eu estou achando que ela aconteceu um acidente e ela possa ter caído dentro do açude será que Ana Sofia está dentro do açude? foi o depoimento da irmã mais velha talvez ela deu esse depoimento essa declaração até então porque não tinha descoberto que tinha sido o Tiago que tinha feito talvez seja isso mas por outro lado será que Ana Sofia foi jogada dentro do açude porque a primeira suspeita da irmã de Sofia ao delegado em um depoimento foi esse ela disse olha a minha irmã era acostumada a andar por este caminho e era beirando o açude então pode ser que ocorreu um acidente com ela ela deslizou caiu dentro do açude e ela e ela pode ter se afogado né então a gente tenta entender onde está Ana Sofia o primeiro depoimento de um membro da família de Ana Sofia foi o depoimento de dona socorro lembrando segundo depoimento a gente pode ver ali o depoimento da filha mais velha da filha mais velha dizendo que um possível acidente ela poderia ter caído dentro do açude depois descobriu que foi o Tiago mas espera aí foi negligência ou não foi da família em deixar essa menina sair na rua sozinha sem a presença de uma pessoa adulta o problema está ligado a confiança talvez por aquela região ser uma cidade pacata um lugar sombrio um lugar de pouca movimentação um lugar um tanto deserto de umas estradas acidentadas barrancos pedras rochas bibocas talvez por não nunca ter acontecido um fato como esse na cidade talvez pelo fato de Ana Sofia já ter o costume de andar constantemente por aquela região por aquela estrada a família confiou demais e deixou a menina bem à vontade deixou a menina ser levada pelo vento e deu no que deu talvez naquele dia talvez não eu tenho certeza absoluta esse talvez eu retiro me retrato agora automaticamente se tivesse uma pessoa adulta com Ana Sofia naquele dia ela não tinha sumido porque a alma cebosa não iria ter chance para capturar a menina se alguém estivesse do lado dessa menina no dia do seu sumiço do seu desaparecimento a menina não teria sumido né então a gente tem que entender que existe várias bombas nesse caso que estão em ocultas eu chamo de minas vocês já viram minas sabe o que é minas mina eu vou explicar para vocês é um tipo de bomba que é muito utilizada em guerras a mina você coloca ela por baixo da terra em qualquer região do solo onde o inimigo vai passar e quem pisa em cima da mina já era escafedeu pipocou é assim nesse caso de Ana Sofia tem muita coisa que a gente parece que é mas não é tem muita coisa ainda debaixo dos panos que estão escondidos e estão sendo revelados por isso que eu informei que eu vou fazer outra live ainda hoje para a gente falar sobre outro assunto aqui importante é bomba é mina a qualquer momento alguém pode pisar em cima de uma mina e não vai ter como tirar o pé mais porque se levantar o pé explode então o caso de Ana Sofia está dessa forma nem tudo que parece é peraí a irmã Mazélia disse talvez tenha acontecido um acidente caído dentro do açude certo fizeram aquele procedimento secaram o açude cavaram lá não encontraram nada não é se é bem verdade que a minha opinião é que Sofia está enterrada em algum lugar eu acredito nessa possibilidade porque quatro meses completou antes de ontem hoje é seis dia quatro agora dois dias atrás completou completou aí quatro meses do sumiço de Ana Sofia muito obrigado aí pelas informações Ana Paula muito obrigado a Vilma a Vilma Maria Alvane eu acho que é assim Márcia Mota Vilma Depierre é isso né enfim um abraço para todo mundo muito obrigado a todo mundo que está trazendo informações para mim estão me deixando informados sobre esse caso tá bom então para a gente não perder a linha de raciocínio vamos continuar aqui daqui a pouco estaremos encerrando porque uma nova live vai ser feita aqui daqui a pouquinho não se desgruda daqui do nosso canal daqui a pouco uma nova live aqui para falar sobre um caso fantástico caso de Ana Sofia caso de Sara Mariano a gente tem muita coisa boa ainda nessa noite tá bom gente vamos para cima vamos lá mas só tem aquele açude lá olha lá na região esse açude que estão falando aí é um açude muito grande aquele pedacinho de açude lá que foi esvaziado não me convenceu porque acredito eu que tem mais açude lá não tem só aquele a minha opinião pelas imagens que eu vi pela extensão do lugar pelos rios não tem só aquele açude lá tá gente não tem deve ter outros açudes lá muito obrigado pela pergunta da Vilma de Pierre tá muito importante essa pergunta dela tá certo então é um lugar gente é cercado por matas né por matos e matas né o lugar lá de é bananeira é distrito de Roma né é cercado o lugar lá é acidentado pessoal é muito difícil se alguém tira a vida de alguém e esconde ali naquele bibocão dificilmente a polícia vai encontrar é um lugar muito acidentado tá então assim as contradições nos depoimentos das irmãs é que deixa as pessoas intrigadas né uma diz um horário a outra diz outro horário e ninguém sabe de mais nada aí é quando o pessoal começa a desconfiar tá o nosso intuito aqui não é causar tumulto né o nosso intuito aqui é transparecer os fatos ou seja tem pequenos detalhes que muitas pessoas não falam que a gente fala aqui no nosso canal por isso que a sua participação aqui conosco é muito importante tá bom muito importante olha aí a Vilma de Piero está dizendo nem eu me convenci então são essas dúvidas que tem perdurado aí por muitos dias na mente de muitos telespectadores né a falta de informação a falta de conclusão ali da informação correta da conclusão da resposta pois todas as respostas sempre ficaram pela metade do caminho não foram respostas contudentes avassaladoras que alguém possa dizer não a resposta de fulano de ciclano me convenceu mas não ficou pela metade então é importante destacar isso Elisa Célia Medeiros na minha opinião acho que ela está viva foi entregue para alguém então mas a gente vai entender né nessa live aqui o depoimento da irmã de Sofia essa revelação dela causa novamente uma certa desconfiança eu não estou dizendo que foi ela quem fez a desconfiança é no relato não é a gente estamos falando aqui da negligência de deixar uma garota andar sozinha não se pode e eu aconselho a pai mãe que está aqui na live que não deixe os seus filhos andar sozinho eu estou falando se tratando de pessoas de menor uma menina de 8 anos não tem capacidade nenhuma de sair para comprar algo que seja um pouco distante né da residência porque facilmente chega um lobo lá na rua e captura e leva certo e a presença de um adulto com a criança inibe essa ação eu vou voltar a dizer aqui novamente se no dia que Ana Sofia vai para a porta vai para a casa da coleguinha às 14 horas se dirige sai de lá e se dirige a casa de Tiago se tivesse um adulto ali com ela ela não teria sumido talvez o Tiago planejasse em outra oportunidade mas naquela oportunidade não porque a presença da pessoa adulta iria inibir a ação desse camarada que fez isso com a menina e até que se prove ao contrário foi ele e foi ele porque a polícia quem diz isso não somos nós então essa revelação ao delegado da irmã dela me chamou muita atenção e eu estava assistindo esse vídeo hoje e resolvi trazer para vocês esse parecer essa possibilidade dessa abertura né de leques para a gente pensar peraí 14 horas a Sofia saiu de casa e por que a outra irmã disse que foi de uma hora peraí é 14 horas ou é uma hora da tarde é 13 horas ou é 14 horas que a menina saiu uma diz um horário a outra diz outro horário como pode ser isso a gente não entende isso não é e também o que está incomodando a gente é o silêncio estarrecedor de toda a família e do delegado da família principalmente que se a família se cala é o delegado que tem que delegado não gente perdão o advogado se a família se cala é o advogado que tem que ser a voz da família então se dona socorro está sendo proibida de falar junto com as irmãs e as irmãs e as irmãs que movimento essas irmãs tem feito por justiça em relação a Ana Sofia o que elas tem pedido nas redes sociais será que elas estão preocupadas com isso porque ninguém escuta mas ninguém fala nada a família parou no tempo a família estacionou a família emperrou ali no lugar e não sai mais então cabe o advogado se levantar e trazer informações para a sociedade uma coisa é certa Ana Sofia não podia ter saído daquela casa sozinha para passar por um caminho estranho de estrada de barro beira de açude um lugar perigoso gente quando se trata de uma estrada de barro assolada deserta e tem um açude do lado esses lugares são lugares propícios para um ataque para um ataque uma alma cebosa com um coração mal intencionado pode cometer algo a qualquer momento então não se pode permitir algo dessa natureza então nesse caso tem muita coisa escondida que logo logo vai ser revelado não tem condições não tem condições é tudo estranho não eu achava que a estranheza só era para o outro lado mas não é dos dois lados os dois lados os dois lados da moeda cara e coroa está muito estranho e ninguém consegue entender nada é um voruco tu só a gente tem que ver e analisar os fatos como eles são então uma presta um depoimento fala uma coisa outra presta um depoimento e fala outra coisa um horário outro horário quem está certo nessa história e há quem diga que o Tiago é inocente tem algumas pessoas não sei se é é da família né do do foragido mas tem algumas pessoas que estavam dizendo tá estavam dizendo trazendo informações que talvez o Tiago infelizmente lamentável dizer isso mas tem gente que acredita que ele é inocente que ele é inocente pelo fato do depoimento da irmã mais velha de Sofia dizer que surgiu um homem aí com pipoca e ofereceu na Sofia e ela contou a família mas mesmo assim abriram brecha deram mole mesmo sabendo que tinha dois homens ali já de olho em Ana Sofia dois homens dois homens que estavam de olho em Ana Sofia já oferecendo pipoca e tudo e a menina se incomodou com isso e contou a família mesmo assim deixaram Ana Sofia andar sozinha pelas ruas sabendo que já aconteceu algo ali muito estranho mas deixaram a menina sozinha coisa que não podia de jeito nenhum acontecer mas aconteceu então tem muita coisa estranha e a gente vai falar na próxima live tá pessoal vou encerrando essa live por aqui daqui a pouco tá fica aqui comigo daqui a pouco eu estou voltando com mais outra novidade mais outro assunto aqui que é uma mina prestes a explodir no caso de Ana Sofia conto com a participação de todos muito obrigado tá bom gente ainda hoje teremos uma live sobre o caso Sara Mariano tá então venha também participar dessa live do caso Sara Mariano deixe o seu like lá na live também que a gente vai fazer sobre Sara Mariano que é muito importante Deus abençoe a qualquer momento estarei de volta aqui com mais uma live logo logo tá bom tá bom gente Deus abençoe e tenham todos uma boa noite tá bom Deus abençoe gente com licença daqui a pouco a gente volta